Música 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 Rapaziada, a gente vai começar o vídeo antes Eu quero pedir pra vocês tirar uma dúvida A gente tá com a ideia ou de fazer de segunda e quinta Postar os vídeos do final de semana que a gente gravou Aqui da Avenida Europa Ou postar todos já na segunda-feira E na quinta-feira fazer uma compilação temática Tipo, igual teve semana passada Melhores enquadros da Avenida Europa Melhores BMW, melhor derrapada, melhor JDM Esse tipo de coisa Comenta lá embaixo o que vocês preferem Colocar tudo num vídeo só na segunda-feira E na quinta-feira fazer compilação Ou dividir o que foi gravado no final de semana Uma parte na segunda, uma parte na quinta Fechou? Comenta lá Agora bora pro vídeo e deixa o like Caralho Essa porra! E aí E aí Mano, pra quem não sabe, esse cara aí é meu tio É japonês também, não é uma brincadeira, não é meu tio não Mas é japa, tem um Subaru É clichê falar que japa tem Subaru É, mas mano, o Subaru é bonito demais, velho Caralho, ele colocou as rodas roxas E o bagulho tá forte, mano Vocês viram aí, né? Você é louco, mano Nossa senhora O que que tá acontecendo aqui, velho? Mel, a civil, mel O que que é um policial se olhando no espelho? Não sei O policial se viu Puta merda Esta foi a melhor piada do mundo Olha atrás Caralho Caralho Mano, vai tomar Que p*** de Fusca é esse, velho Você viu isso, meu? Eu vi Original É, confia Caralho Caralho Meu pai amado Agora que eu entendi, o TK tá no ômega Eu achei que tava no Subaru Falei, mano, o que é TK que os caras tá falando? É o TK Furi do Máquina Do Máquina É o TK Furi do Máquina É um V12 É, o bagulho é igualzinho Olha lá, já, olha a outra Nossa senhora Da p*** de Furi do Máquina Da p*** de Furi do Máquina É muito bom isso, velho Caralho Rapaziada, dá um ligue no escape do Corvette, mano Olha isso Que animal, velho Corvette e a Ferrazinha Olha, o Corvette é caro, mano Que louco Que roca absurdo, velho Que roca absurdo, velho Que roca absurdo, velho Que roca absurdo, velho Nossa senhora Esqueça tudo Ah, que pariu Boa Boa Nossa senhora A CIDADE NO BRASIL . . . . . . . . . E aí E aí E aí E aí E aí E aí Caralho Ô, na moral Civic, não, não, começa pelo Opala Lindo pra caramba, um dourado Muito foda, e do nada, mano Um EKzinho turbo saindo acelerando Que foda, velho, na moral Isso é Avenida Europa, os melhores vídeos são aqui Vocês não tem noção, velho Caralho, olha esse carro, mano Nossa, ah não, busão Tá de tiração, velho Rapaziada, comenta aí embaixo qual o nome desse carro, mano Que eu não sei qual o carro é Só vi o ronco e, mano, que ronco animal, velho Mano, 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 Vamos lá! 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 Vai na pneu store, coloca cupom W que você ainda vai ganhar 5% de desconto. Vai aqui, tá aparecendo no site deles. Oh, pode falar o que quiser, ronco de carro aspirado é bom demais, mas esse flutter do turbão, meu irmão, tem meu coração, que bagulho lindo de se ouvir, mano. Põe no negócio, põe no lado, põe no lado, põe no lado, mesmo com o motor explodindo, eu passo em cima, põe no lado, põe no lado, põe no lado. A minha brincadeira partiu de mim, tanque cheio, tanque cheio, tanque cheio, tanque cheio, tanque cheio, tanque cheio, tanque por tanque. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! É 200, 200. É 200, 200. 200 e 1. Não, peraí alemão, peraí alemão, alemão. Peraí alemão, peraí alemão, peraí. Peraí que se alguém vai fugir. 200 metros. Ah, então você quer ir na outra que você ganha. É, é, o bagulho tá explodindo o caralho. 400 metros, que aí é meio a meio. Eu acho que ele vai parar o trânsito. 400 metros. E os cois ralarem? De farol a farol. Uma nos 200, outra nos 400. Se alguém se empatar... É que o carro do Davi não tá aí, senão a gente faria isso agora. Tem que dar a largada do homem depois. De 300. Não, eu ia tirar a camiseta. 300 metros. Você que é 400. 300 metros. Que que é isso? Eu ia dar a largada. Peraí, peraí. Caralho. Eu posso dar a largada? Vou dar mais do que a largada. Vou dar o prêmio. Eu vou dar a largada da corredora. Olha o outro lá também. Olha lá. Ele é o prêmio. Ele é o que você tampou a frente. Bom, eu vou começar. Minha opinião não é. Projeto é um bagulho diferenciado. Vamos começar, Tatu. Oi. Primeiro, fala seu Instagram. Carros que odiamos amar. Carro com roda e suspensão. É projeto ou projeto é algo que tem mais coisas diferentes? Não, não, não. É projeto. Você acha projeto? É projeto. Fala com a galera aí, amor. Conversa com todo mundo aí, ó. O seu Instagram é? Gabriel Baiana. E aí? O que você acha? É projeto ou é projeto? Cada um faz o que pode pro seu carro, né? Mas não é o que pode, né viagem? É projeto. O cara pode colocar um som, pode colocar um bagulho diferente. Que demore três, quatro, cinco anos. Mas ele pode. Mas não é o começo do projeto? Não. Aí é começo. Mas é projeto? Não. Aí sim. Mas quando o cara fala. Esse é o meu projeto. Ele está começando. Não. Quando o cara está começando com o carro de suspensão, ok. Aí eu concordo. Porque todo mundo começa assim. Então não deixa de ser um projeto. Quando o cara termina o carro, por quê? Porque colocou a roda de suspensão. Tá, mano. Fala aqui dentro do projeto. Calma. Eu coloco o mesmo projeto. Nunca acaba. Tem muita gente... É isso, meu povo. Muita gente fala aqui. Acabou o projeto. Você fez. Coloquei a roda que eu queria ir abaixo do carro. Ah, isso eu nunca ouvi falar não, Zé. Eu já. Esse é o ponto. Isso eu nunca ouvi falar. Sempre quando o cara coloca a roda de... O que que é isso? Esse projeto do cara é só dar uma abaixada e pôr uma roda para mexer na estética. É isso. Acabou. É o projeto dele. Ele quer fazer um bagulho clínico. É o projeto dele. O projeto veio de algo exclusivo. Então pera aí. Olha. Então pera aí. O meu carro. Olha. Filma eu aqui. O meu carro é só roda de suspensão. E aí? Então, é o seu carro. Mas você não pode falar que é um projeto. Mas é um projeto. Eu não tenho projeção de fazer nada diferente mesmo. Não é um projeto? Não. Você não projetou nada diferente mesmo. Você não achou o meu carro bonito? É um carro bonito. Então. É um projeto. Eu não sei se um dia eu vou mudar o projeto. Mas é um projeto. Eu posso mudar. Eu quero mudar as rodas. Do meu projeto. Você tá entendendo o jogo? Na minha concepção. Na minha concepção. O que vem de... Quando a galera iniciou esse termo projeto é... Cara, qual é o meu projeto? A projeta. Era turbina. Era a cor. Era aqui de ali. Roda, suspensão. Som. Interior ao black. Concordo. Freio. Escape. Você monta um projeto no carro. Montar uma coisa. Quando o cara só faz um feijãozinho com arroz... Eu não acho que é projeto. Por exemplo. O meu projeto, quando eu peguei o Jetta, não era fazer motor. Eu não queria fazer motor. Eu nem quero fazer motor no carro. Pra mim, do jeito que tá, tá bom. O que que eu queria no meu carro? Peraí. No meu carro eu quero. Roda. Roda. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O projeto do Virtus era suspensão a ar e roda. Que é local o negócio diferenciado. Olha, cada um acha uma coisa. Tá vendo? Essa é uma opinião diferente. Que não é se respeitando ninguém. Mas no começo eu achava. Foi o que eu falei. Foi real com você. É que talvez eu me... Você tem que explicar melhor as coisas quando você fala. Fica dez, velho. Você é bombom, velho. Vou dar um... Você é bombom na cama, né? Não. Você é bombom isso aqui, velho. Isso aqui, ó. Esse redondinho aqui. E você combina, tio. Você tem... Você tem... Eu acho... Eu acho... Eu acho... Eu acho que ele tem jeito pra isso. Eu acho. Só acho. Não tenho certeza. Você não acha isso? Tipo... É, tem pessoal que fala baixo aqui atrás. É, graças a Deus. Mas eu amo vocês. Vocês têm... Não, nós te amamos. Nós te amamos, claro. Só que o fato de você me amar custa mais ou menos 32% dos meus vídeos pro lixo. Jura? Pelo menos eu saio neles. Tem uma galera que quer sair, sai correndo aqui no meio da avenida e não sai. Não joga não, que você me ama. Eu jogo? Como é que eu vou postar? Tu tá louca gritando. Manda pra mim que eu posto. Posta comigo que eu grito. Eu grito. Manda pra mim que eu posto. Você não acha que essa é a ideia que veio do... Por gelo a planta? Seria de montar algo, tipo, diferenciado, assim? Na minha opinião, se eu penso em um projeto, eu não vou pensar só em rebaixar o carro e pôr umas rodas, tá? Eu digo porque há pessoas, por exemplo, que não tem a condição de fazer um motor, né? E pensam que o projeto dele é aquilo. Porque é um sonho de criança, às vezes, sabe? Tem aquele carrinho rebachado e tudo mais. Meu sonho de criança é totalmente diferente. Mas aí o projeto do cara não é roda e suspensão. É o que ele tem no momento. Mas daqui dois anos por lá... Com certeza. Se ele tem... Aí ele vai... Aí é uma projeção de fazer mais coisas no carro. Com certeza. Aí é um projeto. O projeto vai muito do... Do... Claro. Esse é o ponto. Com certeza. A ideia é essa. Não só roda, suspensão e acabou o carro. Não. É, roda e suspensão agora, mais para frente, mais para frente. Na minha opinião pessoal, eu considero um projeto fazer tudo, né? Desde os periféricos, suspensão, roda, motor, bancos, né? Vide o meu carro. E eu queria uma exclusividade que foi a pintura. Que muitos acham que não é exclusivo, mas tudo bem. É exclusivo. Acha outra. Igualzinha. Não tem. Então, por isso que eu digo que é uma exclusividade. Eu gosto de ser diferente dos outros, entendeu? Agora, ser diferente é uma linha muito tênue, né? É. Entre ser feio e... Exatamente. Exatamente. Bom. O importante é você estar feliz com as suas coisas e... Dá uns parabéns aí para todo mundo que conseguiu chegar o projetinho que ele queria, né? Que ele queria. E esse é o ponto. Pela conclusão, 3x2 para a opinião inicial. Ele me ludibriou até eu falar o que ele queria fazer. É, na verdade não é, porque a opinião dele eu conheço, porque ele já tinha me falado. É. 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 É.